E gente, hoje estou gravando aqui um vídeo pra você e hoje eu tô gravando um mega vídeo, sabe porquê? Porque eu vou mostrar a atualização do primeiro aniversário do PKGB Boa, agora estão felizes? Finalmente, eu acho que todo mundo tá assim, finalmente um vídeo novo no Matheus Matias Eu tenho aqui um suquinho, como vocês podem ver, só que eu não posso beber porque eu tô com essa máscara E eu tô com esse óculos pra combinar com meu novo chapéu E eu acho que esse fone combina, essa roupa combina com meu novo chapéu Então vamos lá pro vídeo Gente, eu já tô aqui na frente da minha casa Gente, eu queria falar uma coisa Tô tentando passar isso daqui Um monte de vezes, não consegui, eu fiquei E as vezes É, de tanto azar É, eu não sei porquê Ficou assim E olha a minha casa e olha o que eu comprei O que a menina tá fazendo na minha árvore doce? Oh, gostosa Incrível Olha 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 o que que eu tenho Já falei Olha, 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 olha Um monte de vezes Nem adianta, nem adianta Agora está aqui Minha área de gravar vídeos de qualquer jogo Eu vou começar os vídeos Bem nessa área Que até tá Na diversão E eu vou Quando eu começar o vídeo Eu vou ficar Ui, gente Nesse Meu Estúdio Gostaram? Iba Agora eu coloquei um desafio aqui Pra treinar meu pulo Pra eu poder ir naquele minigame Não sei se é minigame Poder subir aquela torre Bizarro Tem algumas coisas Será que aquilo é só Relembrando o passado? Eu Eu já joguei Eu nem tinha O que eu tô jogando Nessa conta aqui Olha o chão aqui Tá algumas coisas quadradas Meu Bizarro E o chão é E a grama é rosa A grama é rosa A grama é rosa Gente Comenta aí nos comentários Se vocês já viram Alguma Grama rosa Gente Essa torre só sai meu Bizarra Concordam? Eu quero saber até agora Por que? Agora Os bichos Os bichos Do PKXD Pegam Fogo Os bichos Não Os bichos Não pegam Tem um pet Que é a raposa de fogo Ela pega fogo Tem um unicórnio Sai um monte de alegria Eu tô feliz E é meu fim Da minha morte Olha Afogado Nem quis gastar dinheiro Pra comprar o Hello Kitty Hum Eu nem quero Nada do Hello Kitty Gente Eu vou Pra ficar tudo quadrado Que inteligente Olha O cara é muito inteligente Inteligente Ó Agora Meu Deus O mundo é bizarro Como é que Essas coisas voam Como é que Essas coisas voam A pessoa tá lá Dormindo Eu durmo no ar E só pode ter aqueles fogos Do foguete Invisíveis 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 né Porque não tem Outra coisa Só tem Isso que eu falei Se tiver Outra coisa Comente Comente 1 1 2 3 Agora vamos Ver Tô com 0 gemas Sabe por quê? Porque eu tinha 71 gemas Eu gastei com esse contador de 70 gemas Eu fiquei com uma gema Fui lá pro robozão Não sabia que Isso precisava de uma gema Pra comprar Aí eu fui Comprei Foi isso E deu ruim Deu ruim Aí eu não posso comprar Mas eu posso Comprei Esse daqui Olha Feliz ano Olha o robozão Ele fica jogando Faltando uma coisa Uma língua de sobra Que me lembrou Aqueles Camaleões Que me lembrou Camaleão Chapéu de aniversário Me lembrou Aquelas coisas Que eu assistia Antes de eu ficar Nessa Antes de eu ter Essa Ancidade Eu não vou revelar Mais Não vou revelar Gente Desculpa Mas agora não vou revelar Porque Vem fofa comigo Eu vou Gente Querem que Vitor Tenha Canal Eu vou falar O único jeito Que ele vai Se vocês querem O único jeito É Tirando aquele vídeo Que ele falou Se eu Se eu Se eu Se eu Contar Sete mil Pets Vocês vão se inscrever Eu não Eu não lembro Eu não lembro Eu não lembro O que é Mas Já desapareceu Eu não lembro O que vídeo é Mas Eu vou ter que escolher um vídeo Eu vou ter que escolher um vídeo Eu não lembro Como é o vídeo Nem lembro o título Mas Comentem Se quiserem Eu vou excluir o vídeo Ok Hum Power up Tem um power up Tem um bolão Tem um bolão Um Que É O que Meu Mundo Já Comprei Um Item De casa Da nova Atualização Que Foi A mesa De bolo É Foi Isso Que Eu Comprei Hum Vou Atuar Tudo Tá Uh Pera Pera Eu vou ficar Logo Dançando Olha As danças Eu vou Vocês Saber É Uma dança Muito Aleatória Então Vou fazer Essa dança Já Decidi Não Gente Já Fim Logo Pra vocês Não Verem E Eu Ah Na atualização Anterior Que Eu Não Mostrei Porque Gente É Porque O Eletrônico Que Eu Gravo Vídeos Quebrou Aí Por isso Que Eu Não Tava Gravando Vídeos Entendeu Então Vou Uh Uh Ah Dan 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 Agora Esse Eu vou Pegar Esse Parece Mais Simples Né Parece Mais Simples Uh 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 Peguei Agora Tem um novo Aplicativo Olha Doze Doze Enquanto Isso Eu posso Ficar Pulando De Boa Ostras Olha Essa Praia Faz Sentido Você Tá Lá Andando Parece Uma Praia Com Chão Meio Olha É Que Essa Atualização Não Tá Fazendo Sentido Não É Mas Eu Não Quero Tire Essa Atualização Porque Tá Muito Bizarro Eu Gosto De Coisas Bizarras E O Mundo Tá Diferente Do Que O Mundo É Realmente Ele Parece Um Mundo Do Realmente Ou Seja O Que Não Vai Passar É O Que As Pessoas Falam Já Que Eu Não Sei Colocar Efeitos Que Fala Fala É Realmente Gente Eu Descobri Que É Só Por Aqui Que Tem A Do Cabelereiro Cabelereiro Deixa Pra Lá Cabelereiro Aqui Não Sei Por Que Um Robô Tem Cabelo Gente Um Robô Tem Cabelo Olha Faz Sentido Não Não Faz O Mínimo Sentido Não Mínimo Não E Eu Tô Certo Eu Tô Falando Over Dote Que Não Faz O Mínimo Sentido Um Robô Tem Cabelo É Ele Deve Uma Pessoa Deve É Faz Sentido Você Deve Tá Você Tá Usando Uma Peruca Por Que Você É O Cara Mais Feio Do Mundo Vou Colocar Um Rosto Aqui Qual Rosto Eu Vou Comprar Um Rosto De Quatro Centro Tô Tô Pensando Um Rosto Muito Feio Só Que Não Muito Feio Só Que Não Gente Esse Rosto É Feio Pra Quando Tiver Usando Óculos Uma Dica Não Use Esse Rosto Quando Tiver Usando Óculos É Porque Isso Tá Certo Usar Esse Rosto Quando Tiver Usando Óculos Vou Deixar Aqui Mesmo Que Eu Gosto Muito Agora Gente Tem Alguns Pirulitos Aqui E Esse Robô Gente Amanhã Eu Vou Fazer Um Vídeo Mostrando A Caixa Daqui Gente Esse Foi O Vídeo De Hoje Espero Que Tenham Gostado Tchau